Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que a maioria dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos é impulsivo na hora de comprar. Mas esse consumo, considerado uma das alegrias da vida, para muitos deles também já foi motivo de arrependimento. Eles querem comprar, comprar e comprar. Eu tenho muitos desejos, eu sempre quis comprar tudo. A minha mãe diz que eu sou consumista, mas eu acho que é uma necessidade minha. Parece que aliar felicidade ao consumo virou rotina. Segundo a pesquisa do SPC Brasil, 86% dos jovens brasileiros afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias de vida. O que nem sempre significa acertar na escolha, já que 77% deles se dizem arrependidos depois de abrir o bolso. Várias vezes. O que, por exemplo? Ai, roupa, às vezes está na promoção, principalmente que está na promoção, a gente olha e diz, nossa, preciso. Daí compra e nem usa tanto, não é o tamanho certo, não é a cor que queria. Depois chegar em casa e não precisava, não ia usar. Pior para os 19% que deixam de pagar contas para comprar o que querem. Quem é mais pé no chão explica como faz. Eu sempre cuido para organizar o pagamento, para, por exemplo, juntar dinheiro e depois comprar o que eu gostaria de comprar. Mas o consumo não pode ser visto apenas pelas lentes da economia. Segundo especialistas, mesmo em meio à crise, o jovem tem a necessidade de se identificar por meio de grupos, o que está ligado ao tipo de consumo. Para os de menor renda, por exemplo, comprar significa participar da sociedade. O consumo, ele pode ser visto como a maneira mais fácil, a maneira mais viável, a única viável, para a pessoa ter uma questão de uma cidadania de se sentir incluída. Então, por isso, explica a importância das marcas, né? Sobre o futuro, a antropóloga prevê jovens cada vez menos preocupados em fazer poupança. O barato para a nova geração vai ser aproveitar o dinheiro com experiências e não necessariamente com bens materiais. Polícia Civil apreende três toneladas de carne imprópria para o consumo em Porto Alegre. Os produtos foram recolhidos em um estabelecimento do bairro Alto Petrópolis. Parte da carne não tinha procedência comprovada. Também foram identificados problemas na armazenagem dos produtos. O casal proprietário foi preso em flagrante. A Vigilância em Saúde da capital interditou o ponto de vendas até que as irregularidades sejam corrigidas. E a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que assaltava cofres de agências da Caixa Econômica Federal. Foram presas. Essas imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos em ação. Foram pelo menos oito furtos em um ano. O prejuízo é estimado em um milhão de reais. O grupo também roubava cargas de caminhão. Em 2016, teria levado 13 mil celulares avaliados em 11 milhões de reais. A Operação Segunda Tábua cumpriu mandados judiciais em Porto Alegre e Viamão, além de Joinville, em Santa Catarina. A polícia suspeita que os criminosos também tenham envolvimento com o tráfico de drogas na zona norte da capital gaúcha. E começa daqui a pouco, a partir das nove horas da noite, a vigília em homenagem às vítimas de uma das maiores tragédias do país. Quatro anos depois das 242 mortes da Boate Kiss em Santa Maria, na região central, a cidade ainda vive às marcas do que aconteceu. Além das vidas perdidas naquela madrugada, mais de 600 pessoas tiveram algum tipo de ferimento ou problema de saúde. A reportagem da TV Cachoeira foi até lá conferir de perto uma estrutura médica criada para atender essas vítimas. Um lugar que até hoje tem muito trabalho. Madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Uma tragédia sem precedentes fez com que os olhares do mundo se voltassem para Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Boate Kiss, Rua dos Andradas, 1925. O uso de um sinalizador utilizado com intenções de pirotecnia, que atingiu o revestimento de esponja da Boate, provocou a maior tragédia brasileira em número de vítimas de incêndio. O incêndio da Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou centenas de sobreviventes. A maioria dessas pessoas ficaram com sequelas, com problemas de saúde. E até hoje, quatro anos depois, elas recebem e precisam de uma assistência toda especial. O momento de maior impotência, eu acho, foram aquelas horas em que a gente viu muitas vítimas e com complicações muito severas. E articular isso, encaminhar para outros serviços, para outros hospitais. E dessa emergencial necessidade e de parcerias entre órgãos do município, Estado e União, 22 dias após o incêndio da Boate Kiss, foi estruturado e antecipado um antigo projeto do Hospital Universitário de Santa Maria. O CIAVA, Centro de Atendimento às Vítimas de Acidente. Ainda hoje, quatro anos depois, o setor atende cerca de 200 dos mais de 400 pacientes ainda em tratamento. O que o evento acabou trazendo para nós, o serviço de pneumologia? Um auxílio de material, entende? A gente recebeu mais broncoscópio, no início do atendimento, ali a gente teve um auxílio do Ministério da Saúde, a gente recebeu muito material. A gente não tinha volumes pulmonares, alguns exames para o segmento desses pacientes aqui no Hospital Universitário, e isso a gente recebeu, teve esse auxílio, né? Mas por detrás desses índices que parecem promissores, há também uma pontinha de preocupação dos profissionais de saúde, principalmente com pacientes que abandonaram o acompanhamento médico. Seria muito importante que fosse feita uma nova avaliação de toda essa população que teve alguma injúria inalatória nesse evento, né? O CIAVA se tornou referência especializada no acompanhamento aos sobreviventes da tragédia da Boate Kiss através do Sistema Único de Saúde. Mas, paralelamente a isso, a unidade de reabilitação do RUSM, que também é um hospital escola, tornou-se referência a qualquer vítima de acidente. Foram liberadas hoje as 61 ambulâncias do SAMU enviadas para o Rio Grande do Sul há 17 dias pelo governo federal. Elas estavam paradas nos municípios de destino à espera dos termos de doação, que foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Entre as cidades contempladas, sete ficarão com UTIs móveis. Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lageado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E ainda, o risco de tomar banho em água sem a presença de salva-vidas. É daqui a pouco. As exportações gaúchas recuaram 5,4% no ano passado em relação a 2015. Totalizaram 16 bilhões e meio de dólares. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, este é o menor valor desde 2010. De acordo com a entidade, o resultado negativo está relacionado à retração do comércio mundial, que em 2016 atingiu o ritmo mais lento desde o auge da crise financeira de 2009. Cinco produtos responderam por metade das vendas externas do Rio Grande do Sul, entre eles a soja. Mesmo assim, os embarques do grão recuaram 10% no ano passado, sendo o principal responsável pela queda no desempenho geral do comércio exterior do estado. A sexta-feira vai ser de tempo firme na maior parte do estado. Ainda pode chover pela manhã apenas na faixa leste. Nas demais áreas, o sol predomina desde cedo. E as temperaturas variam bastante. Em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 16 e 28 graus. Depois de um amanhecer com mínima de apenas 11, à tarde a máxima chega aos 27 em Caxias do Sul. Dia de grande variação térmica também em Uruguaiana, onde faz calor de 31 graus. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 29. E na campanha, temperaturas agradáveis, que não devem passar dos 26 graus em Bagé. E apesar do calorão ter dado uma trégua, verão é sinônimo de convite para frequentar lugares onde a água é a grande atração. Justamente por isso é nesse período que as pessoas mais se aventuram, seja no mar ou nos rios. E muitos acabam entrando para as estatísticas de afogamento. Somente aqui no estado, desde o começo da Operação Golfinho, em meados de dezembro, já foram registrados 957 salvamentos, número superior à média dos últimos 10 anos. Dá para aproveitar o verão mesmo dentro de Porto Alegre. Por isso, a Ana Clara e a Natália vieram passar a tarde no Lamy. Como é que está a água hoje? Está bem boninha. Está boa? Aham. Vocês não têm medo de entrar na água? Não. Eu acho meio tranquilo assim, eu acho, né? Às vezes pode não parecer, mas rios, lagos e açudes escondem inúmeros perigos para os banhistas, como vento, pedras e buracos. Aqui no Lamy, dois meninos que estavam com uma prancha foram levados pelo vento e precisaram ser resgatados pelos salvavidas. Mas muita gente não tem a mesma sorte. Só no último fim de semana, 15 pessoas morreram afogadas em águas internas do Rio Grande do Sul. De acordo com essas salvavidas, a maioria dos casos acontecem em locais inseguros para o banho. Em muitos locais aí, em rios e riachos, existem muitos buracos, né? Então as pessoas muitas vezes não sabem disso, entram na beira, quando vê, já acabou caindo no buraco e isso pode ocasionar mortes e afogamentos dos banhistas. Para evitar um acidente, também é importante não consumir bebida alcoólica ou comer em excesso antes de entrar na água. Atenção para as boias, que dão uma falsa sensação de segurança. E o principal, não descuidar dos pequenos destemidos. Elas sempre estejam acompanhadas dos responsáveis, né? Porque as crianças, na maioria das vezes, os pais, em alguns casos, acabam descuidando. A criança entra na água, assim, sozinha, desacompanhada. Então a gente pede sempre que os responsáveis estejam junto com essas crianças. Sempre atenta, né? Porque eu já disse para ele, ele sabe, quando eu dou um ar subiu, ele já sabe o que é eu que estou chamando, daí eu já faço o sinal para ele, ele sabe que ali é o limite para ele, né? Uma nova edição do Fórum Social Infantil, conhecido como Forinho, está sendo realizada em Porto Alegre. O evento, que faz parte do Fórum Social Mundial, oferece programação voltada para crianças e adolescentes, como contação de histórias, apresentações musicais e poéticas, além de oficinas sobre o meio ambiente. As atividades seguem até amanhã na Escola Rio Grande do Sul, centro da capital. E hoje o Fórum Social Mundial também abriu espaço para debater problemas enfrentados pelos idosos, entre eles o atendimento nas casas geriátricas. Um tema importante, porque uma estimativa da ONU prevê que em 2050, pela primeira vez, o mundo vai ter mais idosos do que crianças. Hoje, só aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas acima de 60 anos. E isso representa 15% da população gaúcha. Nesse residencial para idosos, no bairro Menino Deus, a equipe especializada procura fazer com que a rotina dos moradores seja a mais próxima possível daquela de casa. A instituição, que é particular, oferece atendimento multidisciplinar, multidisciplinar que envolve médico, enfermeiros, fisioterapeuta e psicólogo. Além das visitas, os familiares também podem acompanhar o cuidado com os idosos por câmeras de monitoramento. O familiar está viajando, eu quero ver como está minha mãe. O familiar tem acesso, tem a senha dele e vai usar para poder ver a mãe. Mas nem todos os residenciais são assim. Segundo o Ministério Público, das cerca de 300 instituições de longa permanência para idosos, apenas 10% são legalizadas. E outro dado importante vem da polícia. A maioria dos crimes cometidos contra os idosos vem justamente das pessoas que deveriam zelar, ou seja, os familiares e os cuidadores. O presidente da Comissão do Idoso, da OAB, afirma que é comum tanto as instituições quanto os familiares se apropriarem do dinheiro do benefício social que o idoso recebe. O principal problema está na falta de políticas públicas. O primeiro passo deveria ser aparelhar a fiscalização. Por incrível que pareça, para atender esse universo de em torno de 300 ILPIs conhecidas no nosso município, existem apenas três fiscais na vigilância sanitária aqui da Prefeitura, do município de Porto Aéreo, para atender essa demanda. Deve existir uma fiscalização educativa, ensinar essas ILPIs menores a prestar o serviço. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.